Bom dia, bom dia rapaziada, tá tudo bem? Aliás, boa tarde, eu tô falando bom dia aqui, boa tarde, né? Bom dia, tava, enquanto eu estava apresentando o... Agora pouquinho, né? Agora pouquinho, mas agora já é, boa tarde. Rapaziada, amanhã tem clássico, tudo isso aqui é ansiedade, que amanhã tem Palmeiras e Santos. Hoje também sai o resultado do nosso sorteio da semana. Ah, a convocação da Seleção Brasileira, já já a gente tem aqui o nome de todos que foram convocados e a gente tem um convidado muito especial, Lincoln está aqui com a gente hoje. Brilhou no Coringão, foi em 2015, né? Com o Tite, campeão brasileiro, né Lincoln? Tá tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, tudo bem, graças a Deus. Boa tarde a todos os telespectadores aí, prazer estar passando o programa com você. Ora, rapaz, a gente fica feliz aqui, muito obrigado por ter atendido o nosso convite, viu Lincoln? Eu que agradeço. Que bom, que bom. E pra dizer, bom, pelo menos agora tem um palmeirense aqui, porque ele trouxe palmeirense ainda bem, né? Porque é só Corinthians. Tô assistindo palmeirense pra ficar tranquilo, agora tem um representante aqui. Tem um representante aí. Aliás, até pra gente falar de Santos e Palmeiras, que vai ser um jogaço aí no final de semana, tá todo mundo realmente interessado nesse jogo, porque Santos e Corinthians... Palmeiras e Corinthians. Ah, perdão, Palmeiras e Santos. Bom, mande a sua participação, a sua pergunta, a sua opinião. A seleção brasileira foi convocada, você ficou satisfeito, teve alguém que ficou fora? Mande pra gente, o número é 18991437891. Vamos começar falando do Santos? Vamos lá, como todo dia eu falo do Santos aqui. Santista é complicado, né? Fala primeiro do Santos, todo dia. Mas não é, porque amanhã... Não, realmente, tem um jogaço, né? Santos e Palmeiras, né? Santos e Palmeiras. Então, o Palmeiras recebe o Santos no Pacaembu, o jogo vai ser às 7 da noite, e vamos ver o que o Filipão está falando, o que ele está preparando pra tentar dobrar aí o Sampaoli. O Palmeiras treinou na terra da garoa, sobre o olhar atento de Filipão. Como de praxe, a imprensa só foi liberada para acompanhar o aquecimento dos jogadores. Uma animada roda de bobinho. No entanto, o que pode ser visto é que Gustavo Scarpa não esteve presente. Ele segue como dúvida, mas tudo pode mudar, já que Filipão anda cheio de mistérios. A provável escalação do Verdão deve ser o Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Diego Barbosa. No meio campo, Felipe Melo, Bruno Henrique e Rafael Veiga. No ataque, Zé Rafael, Dudu e Deverson. A mesma que enfrentou o Atlético Mineiro. Bom, a gente não pode negar, Lincoln, que o Filipão agora começou a ter um time meio base, né? Ele está mudando pouco. Ele está colocando um time que ele acha que é o titular, praticamente. Lógico, fora os desfalques que isso acontece. E você já jogou com algum desses jogadores aí? Já joguei, já. Joguei contra, joguei junto também com algum, com o Bruno Henrique, com o Everton. O Filipão hoje se dá o luxo de poder ter desfoque que o elenco Palmeiras tem hoje em dia. Se colocar a zaga ali, principalmente, trocar um entre o outro ali, manter o mesmo nível. Enfim, o time todo, o ataque principalmente. O time bom. O Palmeiras hoje se dá o luxo de poder ter desfoque e cumprir a altura dos outros jogadores. Tá. Ô, Lincoln, o que a gente estava percebendo é o seguinte, porque esse clássico é muito esperado, né? Porque tem, de um lado, o Filipão. Lógico, a gente sabe que é um cara que é um técnico já muito considerado. E o Sampaoli que, de repente, dá o nó a esses técnicos, né? O que você acha desse jogo aí? Estou me tornando fã do Sampaoli, cara. É. Estou assistindo o jogo do Santos aí. Meu pai é santista. Meu pai é igual, fica falando do Santos o tempo todo. Como é que ele chama? Orlando. O senhor Orlando, hein? Que bom saber que o senhor é o nosso parceiro. Fico feliz. Aí fica falando do Santos. Eu estou acompanhando o Santos jogar. Estou me tornando fã, cara. Estou me tornando fã, porque o Santos é um time que está envolvendo os adversários. Pegou o Atlético Mineiro aí no último jogo. Deu show de posse de bola. E eu gosto de time que tem posse de bola. Que toca a bola rápido, que chega no ataque toda hora. Que não tem medo. Ele fica só recuado ali, jogando por uma bola. Então, estou me tornando fã. O Sampaolo, eu acho que está de parabéns. E que isso transmite para os outros treinadores. O Fernando Diniz tem um tempo um pouco parecido. Às vezes o pessoal não respeita tanto, como o Sampaolo, que já tem um nome mais forte. Mas o Fernando Diniz está gradualmente crescendo. E eu estou me tornando fã do estilo dele jogar. O Fernando Diniz, em um dos jogos do Fluminense, ele teve 65%, me parece, de posse de bola. 65, 70. A estatística mostra que quem tem mais posse de bola, nem sempre ganha. Mas ganha 70, 80% dos jogos. Então, quanto mais vezes você chegar perto do ataque, a possibilidade de você fazer é muito grande. E os caras ficam se defendendo e cansa mais. Eu que joguei, não aposentei ainda, mas estou parado momentaneamente. A gente sabe que cansa mais correr sem a bola do que com a bola. Então, o time que mantém a posse tem chance de ganhar. E é muito melhor correr com a bola, né? Correr com a bola, com certeza. Você já está com ela no pé, né? E também inibe as vares de torcedor, que às vezes o time fica muito recuado, o torcedor já começa a encher o saco, já começa a xingar. O time está sempre com a bola, o torcedor gosta. Meu pai mesmo fica vendo o Sampaolo jogar lá, nem pisca, ele tem um bar. Às vezes nem atende lá, fica assistindo o Sampaolo jogar. Até esquece, o cara é uma cervejinha. Não, calma, amigo. Deixa eu ver o seu lance. Ah, bacana, senhor Orlando. Caio, e você? O que você acha desse jogo? Então, Hernandes, a gente vê o Sampaolo ali, realmente, o que o Lincoln falou, eu concordo plenamente. O Sampaolo está se tornando um cara referência no Brasil, justamente por ser um cara diferente, né? Por envolver os adversários aí nos jogos. Mas eu estou curioso para saber como ele vai armar esse time amanhã, jogando contra o Palmeiras. Mas uma coisa interessante, Hernandes, é que o Palmeiras é o mandante do jogo, e está circulando na imprensa. A gente não sabe porque o Felipão costuma não divulgar realmente escalações, mas está circulando que o Felipão pode mudar e pode usar um time mais ofensivo, justamente pensando no Sampaoli. Então, o Palmeiras manda o jogo, mas pode mudar essa escalação justamente por causa do Zaldia do Sampaoli. Então, nisso você vê o poder que está tendo o Sampaoli, né? Se o Felipão realmente fazer isso, a gente imagina que vai ser um time mais defensivo, talvez com três volantes ali. Mas também tem a questão do Felipão, que ele é um cara que costuma acreditar muito nas opiniões dele, no que ele pensa de jogo e não mudar. É, mas até ele está preocupado com o Sampaoli, com o esquema de jogo, né? É, eu acho que é um jogo bem aberto também, mas se você for olhar retrospecto, o Palmeiras tem uma leve vantagem, né? É, o Palmeiras, ele dá sorte contra o Santos, sabia? É verdade, já ganhou o Labila, o Palmeiras tem isso, né? Nesse confronto ele tem levado mais vantagem do que o Santos. O irmão está de volta, Jorge Sampaoli, olha só. Ele pode ficar no banco agora, cumpriu suspensão na última partida contra o Atlético Mineiro. A preparação foi iniciada já em Belo Horizonte, no CT do Cruzeiro. Mais misterioso que o Felipão, lógico, o Sampaoli fechou todo o treino. Mas nós aqui do SBT Esporta, a gente tem uma espiadinha? Talvez o time seja esse, olha só. Wanderlei, Lucas Velhíssimo, Felipe Aguilar e Gustavo Henrique e Vitor Ferraz. Diego Pituca, Carlos Sanches e Jorge. Rodrigo, Eduardo Sacha e Soteudo. Olha o time do homem aí. Bom time, né? Bom time, time leve, né? Aqui a gente está faltando só um grandão no ataque ali, que chega toda hora. Você já pensou você jogando na frente ali do Santos junto com o Soteudo? Ah, ia sair gol, hein, cara? Ia sair gol, não ia? Toda hora a bola chega, bola cruzada, bola passa frente na área. O que eu reparei foi isso. O Santos chega, 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 mas acho que eles estão até atrás do centroavante. Estão, estão tentando procurar um centroavante, né? Estão precisando ali, que a bola passa muito. O tempo todo a bola está passando em frente à área. Falta alguém para empurrar essa bola. E a gente estava conversando nos bastidores aqui, você já me disse. Agora, esse negócio de centroavante está esquisito. Desde 2009, parece que tem alguns treinadores que abandonaram o centroavante. É, depois que o Guardiola ganhou tudo lá sem centroavante. Sem centroavante, eles querem copiar. Mas você percebeu que hoje está todo mundo preocupado? Está voltando. Está voltando, porque os centroavantes estão se destacando. Acho que no Brasil se baseia tudo na Europa, né? O centroavante começa a destacar lá, os caras começam a querer fazer, copiar aqui. Então, como o Manchester City, por exemplo, joga bonito, mas tem lá o Agüero, tem o Gabriel Jesus, que não são aquele centroavante fixo, mas são o centroavante. Sim, são um atacante, né? Isso. Não são o centroavante, mas são o atacante. Aí, outras equipes também que estão se destacando têm esse centroavante e estão trazendo para o Brasil também. Estão buscando de novo esse centroavante. que, às vezes, na base não tem muita oportunidade. Esse cara grandão, na base, tem que ter um treinador para acompanhar, para insistir, às vezes. Porque o cara grandão, eu acho que cientificamente ele vai ser mais lento. E se, às vezes, não tem tanta técnica, tanta categoria, os caras já começam a deixar meio que de lado. Ali, isso já vem da base. Por isso que está refletindo agora, tem poucos centroavantes de estatura alta, porque tem acontecido isso na base e os caras não estão conseguindo dar continuidade nisso aí. Verdade. Bom, não vão ter mais dois jogos, que é São Paulo e Bahia, 11 da manhã no Morumbi, no domingo, e Atlético Paranaense e Corinthians, às quatro da tarde, na Arena da Baixada. E aí? Pedreira para o Corinthians, né? O Atlético está jogando muito bem em casa e o Corinthians não vem atuando bem. A gente viu nos últimos jogos aí que o Corinthians está sofrendo um pouco para conseguir chegar no ataque e até, eu acho que o Corinthians, a gente até falou aqui no programa antes, falta realmente um cara para armar ali, né? Falta um cara ali entre o meio campo e o ataque para fazer essa transição, né? E o São Paulo também não é um jogo fácil. Bahia tem um time bom, tem um elenco qualificado até, mas acho que o Cuca consegue buscar os três pontos aí, porque joga em casa também, né? Vamos ver o Corinthians, o que vai ser lá na Arena da Baixada, que o Atlético é um time muito bom, muito rápido, é um time que joga até no estilo parecido com o do São Paulo e do Fernando Diniz, mais envolvendo adversário, mais tocando a bola, chegando a um ataque com uma linha de frente, com um recheado de jogadores, com muitos jogadores jogando na linha de frente, então o Corinthians vai ter pedreiro pela frente aí. Tá, eu vou até perguntar para o Lincoln o seguinte, você que jogou no Corinthians, o Corinthians que você jogou com o Tite, né? Foi campeão em 2015, campeão brasileiro. Esse Corinthians de 2015 ainda tem esses resquícios aí, né? Porque o Cariri também joga. É a mesma linha de pensamento. É a mesma linha de pensamento, né? É a mesma linha de pensamento. Agora, não é um futebol que tinha que render um pouco mais, sair mais gols? Então, naquela... No ano de 2015, o Tite até deu declarações aí que foi o time que jogou o futebol mais bonito que ele treinou, que foi o de 2015. Só que você pegar o jogador que estava lá, Renato Augusto, Jatos em alto nível, o Elias em alto nível, ninguém passava pelo Ralf, Gil e Felipe na zaga, o Wagner Love estava muito bem também no ataque, o Danilo era reserva desse time, o Danilo estava muito bem e era reserva desse time. Você imagina, né? O Malco surgindo, o Arana voando, o Fagner bem também, até hoje o Fagner continua mantendo o mesmo nível. Então, o Carilli, ele já trabalha com o Tite há muito tempo, ele está no Corinthians há muito tempo, então ele mantém. O Corinthians mantém essa linha de esquema tático, vamos dizer assim, de esperar primeiro para depois sofrer um pouquinho, né? É sofredor, né? Ficar no zero a zero ali para ver se sai um golzinho. Ficar sofrendo ali, cara, e não quer tomar gol primeiro. Aí tenta sair no contra-ataque, se encaixar uma bola, fazer gol, é difícil o Corinthians tomar gol. Já tem anos aí, quatro, cinco anos aí, que o Corinthians toma pouquíssimos gols nos campeonatos. E é uma linha que o Carilli vem seguindo o Tite já há bastante tempo. O que muda hoje, o Corinthians não tem um time que tinha quanto você jogar. Não tem, não tem. Muda bastante. Você pega peça por peça, claro, são ótimos jogadores, às vezes não encaixou, porque são bons jogadores, não encaixou, mas claro, aquele time tinha um pouco mais de qualidade. Não vamos ser hipócritas aqui e falar que são bons jogadores, são, mas aquele time todo mundo acho que passou pela seleção. Exato. Era outro, o time de 2015 realmente jogava muita bola. Era fantástico, jogava muita bola. E jogava, jogava, sabia jogar e muito bem comandado, porque foi o que o Tite falou, talvez o melhor time que ele tenha treinado. O jogo na minha memória, que eu estava no banco, contra o Atlético Mineiro, lá no Horto, o Atlético Mineiro bem, era o jogo que o Atlético ganha, encostava e abrigava o título a ser disputado até o fim. Rapaz, ele colocou na roda. O Luka fez o gol. Colocou na roda, do banco era bonito de ver, cara. Colocou na roda, o Tite não abriu a boca. Não abriu a boca. Colocou na roda os dois tempos, o Renato Augusto dando caneta e brincando de jogar bola. Olha só. Aquele dia, até arrepio de ficar lembrando, aquele dia eu dou orgulho de ver os caras jogarem. Não queria nem entrar. Não precisa nem fazer substituição. Deixa os caras terminar o jogo. Tava tão bom o jogo. Colocou na roda. Aquele jogo lá foi um dos jogos mais bonitos que eu vi o Corinthians fazer. O Lincoln, foi 3x0, eu acho. 3x0. 3x0. Foi. Eu queria saber de você, você que jogou pelo Bragantino há muito tempo, você tem mais de 150 jogos pelo Bragantino. Também jogou no Brasil de Pelotas, São Caetano. Queria saber qual foi o clube que você mais te marcou com relação à torcida, o contato com a torcida que você teve, que você mais gostou. Se identificou, né? Se identificou. Cara, o Bragantino não tem como negar. É um time que eu, apesar, além de ter maior número de jogos, eu passei muito tempo em Bragança, uma cidade que eu gosto bastante. Eu tenho uma filhinha que é de Bragança. Enfim, eu tenho uma identificação muito grande com a cidade. O Bragantino na época, hoje o Bragantino já está crescendo mais o torcedor, que é essa parceria que fez com o Red Bull, mas nunca foi um time de massa, de torcida, de lotar estádio. Então, o torcedor, às vezes, é um torcedor que cobra bastante, vai lá com 15 minutos, às vezes, está te xingando. Então, na questão do torcedor, assim, tem aqueles que guardam muito carinho com você. Fora ali dos jogos e tal, hoje eu recebo mensagem, até hoje, do torcedor do Bragantino, que tem muito carinho por mim, pelo que eu fiz. Eu sou um artigo da história do clube. Enfim. Lembra quantos gols você fez lá? Tenho 73 gols. 73 gols pelo Bragantino. É um jogo muito tempo. Bela história, hein? O segundo tem em 47, que é o Silvio, que na época foi campeão paulista, em 90. Mas a torcida, recentemente que eu tive do Brasil, de pelotas, cara, é de arrepiar. Fiquei um campeonato só, mas é um torcedor de arrepiar. O cara te abraça, o torcedor, o time está perdendo e estão gritando. Vocês devem ter acompanhado já do Série B. É um torcedor que é apaixonado pelo clube. Diz que em Bragança paulista tem até lanche com o seu nome lá, tem? Não sei, não tinha não. Já sugeriram já. Porque não tem essa cultura lá mesmo, lá tem um salante lá no estádio. Eles gostam de fazer isso, né? E tem um lanche com o nome do treinador, que teve passagem histórica, com os jogadores. Eu não sei se... Até quando eu saí não tinha o meu, não. É, legal. Olha só. Ô Lincoln, acaba mais uma perguntinha? Vamos deixar depois de intervalo? Tá bom, a gente faz depois. Nós vamos, depois de intervalo, vamos aproveitar você aqui, porque... Ah, não é todo dia que a gente tem o Lingo aqui, cara. Camisa 9 do time hoje. É, camisa 9 do nosso time. Rapaziada, hoje vai sair o resultado do nosso concurso. Vamos ver quem vai ser o palmeirense ou a palmeirense, que vai ganhar. Mostra a bolsa aí, o chaveiro. Opa, o chaveiro. Oficial do Palmeiras. São brindes pra você. Vamos colocar na tela. Cadê? Vamos colocar na tela aqui a participação. É pelo 991437891. Primeiro é o Wendel. Vamos ver o que ele preparou pra gente? Vai, Wendel. Aliás, não. Isso aqui são... Ah, o Wendel tá aqui. É uma foto dele com a camisa do Palmeiras. Show. Esse é o Wendel. Legal. Tá com a camisa do Palmeiras aí. O Tony Martins está com uma caneca e uma mini plancha de surf. Cadê ele? Tá lá, olha só. Veio todo... Como é que é? Paramentado, como a gente diz, com as coisas do Palmeiras. Ele é de onde? Votuporanga. Beleza. E quem é que dá essa alegria toda aí? Quem é? O André. Feliz da vida com a filha dele, vibrando muito com o time do Palmeiras. Ele é de Aracatuba. Legal. Essas três fotos, nós vamos escolher uma no segundo bloco para entregar esses brindes. Tá combinado? Vamos entregar. Beleza? Fechou. Então, nós vamos agora para o WhatsApp. Vamos lá. O SBT Esporte é o nosso SBT Zap. O Arley de Birigui. Boa tarde. Carlos Hernandes. Estou com o meu filho Felipe. Amanhã, Palmeirinha 1, Santos 2. Oba! Rapaz, o Arley. Você é um cara inteligente, rapaz. Você é igual o seu Orlando. Igual o Carlos Hernandes. Nós estamos na mesma área, rapaz. Valeu, Arley. O que mais? Nivaldo, São José do Rio Preto, o Santos pode ganhar do Palmeiras? Cara, eu acho... Ele tá perguntando? Ah, tá afirmando que o Santos pode ganhar do Palmeiras. Eu também acho. Eu acho que pode ganhar. Mas, não, não vamos... Aqui é entre nós. Tá difícil ganhar do Palmeiras. Porque esse time massa aí do Palmeiras não é fácil, não, cara. Mas, quem sabe, a gente dá um nó aí no time do Palmeiras. O que mais? Vamos ver? Luan de Catanduva. Seleção de sempre. Eterno 7x1. Cássio não joga nada. Faltou o Marcelo. Coutinho não está bem. Cadê o Lucas Moura? Ah, ele tá falando da seleção brasileira. Da convocação. Da convocação. Ele tá dizendo que o Cássio não jogará? Não. Para, Luan. O Cássio é bom jogador. Faltou o Marcelo. Ele acha que faltou o Marcelo. O Coutinho não está bem. E cadê o Lucas Moura? É. É verdade. A gente vai mostrar aqui a lista, mas tem uns nomes também que... É, tem uns nomes que a gente discorda também. Pois é, rapaz. Lucas Moura ficar fora? É, Lincoln. Que que é isso, gente? Bom, já já não vou falar sobre isso, Luan. Valeu. Muito obrigado aí pela sua participação. Gabriel de Arasatuba. O Vinícius Júnior tem que ser convocado para a seleção. Eu também acho. Eu também acho. Bom jogador. Bom jogador, bom jogador. Está no processo de evolução. Infelizmente, ele pegou um Real Madrid que não está muito bem, né? Sim, mas é um grande jogador. Mas é um jogador muito bom, muito rápido. Muito bom jogador. O que mais? Tem mais uma. Dervani Nunes, Cipenápolis. Corinthians vence 1 a 0. Manda um abraço para o meu sobrinho, Iago. Alô, Iago. Abração para você. E ele está dizendo que o Corinthians vai ganhar do Atlético de 1 a 0. Vamos torcer. O Caio está todo feliz aqui, só porque você falou isso. Meu Deus, mano. Muito legal. Nós vamos para o intervalinho comercial aqui rapidinho. A gente volta com o Lincoln, que está aqui hoje. Esse cara sabe fazer gol, já fez muitos. E alcançou, inclusive. Passou? Já te passou? Passou, passou. Não tem jeito. Beleza. Volto já, já. Alô, rapaziada. Viu o intervalinho aí? É bem rapidinho. Dá tempo de comemorar o gol e está tudo bem. Nós já estamos de volta. Bom, estamos aqui hoje com o Lincoln, que é o nosso convidado. O Lincoln, fala um pouquinho da sua carreira agora, porque você passou pelo Atlético Arassatuba, né? Passei, passei por aqui em 2005, o primeiro ano do Tigrão, né? Você começou ontem. Onde? Em Birigui, na categoria de base. É, na escolinha do Bandeirante, né? No Bandeirante, isso. Na escolinha do Bandeirante, desde 97, 98, a gente teve uma escolinha muito forte na época. Fomos campeão estadual, vários regionais. Certo. Tomei em outro estado. Aí, profissionalmente, fui na Alemense. Estava jogando amador, eu tinha parado de jogar já na escolinha, porque cheguei numa certa idade. Eu comecei um pouco tarde como profissional. Eu já tinha 18 para 19 anos, jogando amador. Aí o Birigui, que é óbvio que é de Birigui, Edson Birigui, estava me vendo jogar amador. Eu fiz três gols, foi três a três, três gols meu no amador. Eu não conhecia ele, ele me chamou. Falei, rapaz, você é bom de bola, hein? O que você faz? Eu trabalhava de servente de carpinteiro. Aí ele me sugeriu um teste na Alemense. Eu topei já de cara, claro que eu quero, meu sonho é ser jogador. Ele me arrumou esse teste, eu cheguei lá, verde pra caramba. Por isso que eu toquei no assunto no bloco passado, sobre treinador, às vezes, persistir com o jogador. Às vezes, é um talento e persiste, cara. Eu tive um treinador que persistiu muito comigo na Alemense, porque eu não tinha muita base como centroavante. Jogava minicampo, de repente eu estava no campo de 11. E foi o primeiro clube que eu profissionalizei. Primeiro jogo como profissional, eu já fiz gol. E depois daí passei em vários clubes. Se eu for falar aqui, não vai acabar o programa. Mas no Tigrão foi em 2005, o Nejirão. Com o Nejirão, o primeiro ano do Tigrão. E como é que foi a sua ida pro Corinthians? Quem te viu? Foi o Tite? O Corinthians sempre teve uma parceria com o Bragantino. Eu estava no Bragantino na época. Em 2011, eu fui o treinador da Série B. E no decorrer da Série B, já surgiu sondagem de eu estar indo pro Corinthians. Não deu certo em 2011. Em 2012, eu não fui tão bem. Eu, Romarinho, fui em 2012. Em 2013, eu era artilheiro do Paulistão, momentâneo. Eu tinha feito um gol contra o Corinthians. E aí eu me tornei artilheiro. Eu tinha passado o Neymar. O Neymar com aquele auge do Neymar. Aquela coisa, todo mundo falava do Neymar. O Neymar tinha sete gols. Eu estava empatado. Eu fiz um gol no domingo. E passei e o Neymar não fez gol. E eu fiquei artilheiro. Eu tenho essa gravação guardada até hoje. É, surgiu de novo pra eu ir pro Corinthians. Eu fui um ano muito bom. Eu fiz mais de 20... Eu fiz, acho que, 24 gols no ano. Ou 25. E não deu certo também. Eu nunca soube por que não dava certo. Eu soube do interesse. O pessoal lá de dentro me ligava. Pô, fala aí, você tem que vir pra cá. Mas não dava certo. Aí eu fui pra China em 2014. Em 2015, eu voltei pro Bragantino. Porque eu estava sempre vinculado ao Bragantino. Eu fiz 11 jogos. Eu tinha feito 6 gols. Eu estava muito bem. Eu estava magrinho. Eu estava jogando bem. Nosso time estava em quarto lugar na Série B. Aí surgiu de novo. Aí o pessoal me ligou lá do Corinthians de novo. A gente quer você aqui. O Tite viu o jogo. O Tite já te conhece. Quer trazer. Porque o Luciano tinha rompido o ligamento. O ligamento, verdade. O Corinthians estava com escassez. E o Guerreiro tinha acabado de sair. O Luciano rompeu. Ficou só o Wagner Love. E ele começou a usar o Danilo como centroavante. Aí deu certo em 2015. Eu fui pra lá. Já era o segundo turno. Estava no final do primeiro turno. Fiz um contrato de empréstimo até o final do campeonato. Com possibilidade de renovação. E acabei não jogando muito. Depois o Wagner Love começou a fazer um gol atrás do outro. Não machucava. Não dava uma oportunidade. Não dava nenhuma chance. Até o jogo que era pra jogar. O último jogo era pra jogar os reservas. E aí surgiu um comentário na imprensa, não sei aonde, que se o Corinthians ganhasse o jogo, bateria todos os recordes até aquele momento. E o Tite resolveu colocar o titular. Foi onde ele veio. Conversou com cada um de nós. Porque ele já tinha falado que a gente ia jogar. E ele me falou que em 2016 ele contava comigo que precisava, que estava na Libertadores, que tinha jogo que o campo era muito ruim na Libertadores, que precisava de um jogo aéreo. E essas conversas. Ele falou que eu ia ter mais possibilidade no Campeonato Paulista. E acabou não acontecendo. Onde começou a me dar alguns problemas pessoais, que eu fiquei muito frustrado, que não tenho voltado. Essas coisas todas. Mas foi mais ou menos isso aí. Você é muito amigo do Romarinho, né? Sou. Vocês jogaram juntos. Romarinho conheci já há mais de 10 anos. Ele foi para o Rio Branco de Americana fazer um teste. O treinador do Rio Branco de Americana é o Ivo Sec, que é de Pacaembu, aqui na região. Ivo Sec. Passou por aqui. Passou por aqui. Passou por aqui. Passou pela raia. A gente morava no hotel, lá no mesmo hotel. E ele sempre vinha falar comigo. Eu não gostava muito de ficar dando palpite, mas ele vinha perguntar. Aí o Romarinho chegou a fazer teste, cara. A gente é um moleque humilde, cara. Ficava junto com a gente lá sempre. E os primeiros treinos do Romarinho, ele deu uma caneta e depois no outro ele deu um chapéu no capitão do time. Aí o Ivo veio perguntar para mim. Rapaz, você viu esse moleque de 17 anos? Joga muito, garoto. Joga muito. O que você acha, Alicão? Vai ajudar nós? Porque o Ivo também é todo... Eu falei, vai. Pode assinar com o moleque. Além de bom de bola, é bom de grupo. Chegou aí, respeito todo mundo. Aí vi os amizades com o Romarinho. A gente andava sempre junto. Todo lugar que eu ia, eu arrastava ele comigo. Aí até o empresário dele, foi eu que apresentei nessa época, né? Porque tinha um monte de gente crescendo o olho nele. Teve gente que até deu dinheiro para o pai dele. O pai dele pegou o dinheiro e depois teve que devolver. Porque ele já tinha assinado com esse empresário. Aí fui para o Bragantino e levei o Romarinho para o Bragantino. Isso depois de dois anos. A gente teve um acesso no Rio Branco, né? E eu fui para o Bragantino em 2011 e levei o Romarinho. O Romarinho estava desempregado quatro meses, cara. Olha só. E você deu essa oportunidade para ele? Aí eu cheguei no Bragantino fazendo um monte de gol. O David Saccone era o titular e machucou. Eu tive a liberdade de chegar no treinador. Falei, pô, tem um Romarinho que jogou comigo. Ele lembrava do Romarinho. Falei, pô, eu lembro. O neguinho que jogava com você, falou, até usou até esse treino. Falei, é isso aí mesmo. Pai, cadê ele? Falei, tá parado na cidade dele. Mas tá treinando? Não treinando nada. O Romarinho nem treinava. Falei, não, tá treinando, tá bem, tá fininho. Manda ele vir para cá fazer um teste. Aí ele pensou, no outro dia ele falou, manda ele vir aí fazer um teste. Aí a gente foi lá para o CT do Oscar na pré-temporada. E o Romarinho era muito novo, não precisava nem treinar. Corria demais. Aí já mostrou a qualidade dele nos treinos, assinou. Com um mês o Romarinho era titular do Bragantino. Olha só. Deu tudo certo para ele. Os caras machucaram um, depois machucaram o outro. Ele teve que jogar. Aí no segundo jogo dele já fez gol. A história dele no Bragantino foi curta, porque o Corinthians já veio e já levou embora. Olha só. Quem tem sorte tem, né? Teve sorte. Teve ajuda, mas também teve a sorte e oportunidade. Ah, eu falo, o pessoal muito, na época, até mais, falar, pô, se não fosse você. Eu falo, não, não é se não fosse eu. O cara é bom pra caramba, bom de grupo. Você deu um empurrão. Você falou, ó, pai. Uma hora até aconteceu. E aí ela aconteceu, porque tem talento, né, Caio? Poderia não ser aqui, em outro lugar, ia acontecer. Não sei se ia ser com a minha proporção, mas ele ia jogar. Ele ia jogar de qualquer maneira. Olha, nós vamos só interromper esse papo pra gente falar do Tite, que escolheu o time canarinho pra Copa América, que vai ser aqui no Brasil. Goleiros, o Alisson, do Liverpool, o Cássio, do Corinthians e o Ederson, do Manchester City. Tá aí, os três goleiros. Zagueiros, vamos ver? Zagueiros, o Marquinhos, do PSG, Éder Militão, do Porto, Miranda, da Inter de Milão, Thiago Silva, do PSG. Os zagueiros. Laterais, Dani Alves, do PSG, o Alexandre, da Juventus, o Fagner, do Corinthians, Felipe Luiz, do Atlético de Madrid. Vamos ver os volantes agora. O Alain, do Nápoles, o Arthur, do Barcelona, o Casimiro, do Real Madrid, o Fernandinho, do Manchester. Quem mais? Os meias. O Coutinho, do Barcelona e o Lucas Paquetá, do Milan. E os atacantes. Olha lá, o Richardson, do Everton, o David Neres, do Ajax, o Everton, do Grêmio, o Gabriel Jesus, do Manchester, o Neymar, do PSG, o Roberto Firmino, do Liverpool. Estão aí os atacantes da seleção brasileira. É isso, gente. Olha a convocação. O que vocês acharam, Caio e Linco? Hernandes, eu gostei de alguns nomes. Eu achei que não saiu muito do que a gente imaginava da lista do Tite. Eu gostei até dos nomes, até anotei aqui. Achei legal o Alain, do Nápoles, que é um jogador muito versátil ser chamado e ele já tinha sido testado antes. E agora ele foi chamado para a Copa América. Do Neres, do Ajax, eu acho que muito merecido. Fez uma temporada na Holanda incrível e até na Liga dos Campeões também. Uma campanha muito boa. E do Éder Militão, que está jogando muito bem também no futebol português. É um cara realmente diferenciado, que deve ir para o Real Madrid nos próximos meses. E eu acho que também é um cara que é o futuro da seleção, se a gente for trabalhar. Quem eu acho que poderia ter entrado nessa lista e não entrou? Fabinho, do Liverpool, volante. Jogou muito nessa temporada, muito, muito mesmo na Premier League e na Liga dos Campeões. E o próprio Lucas, né? Acho que o Lucas Moura é a maior ausência momentânea pelo momento dele. Acho que merecia a vaga aí. Eu não convocaria o Fernandinho, do Manchester City, e o Gabriel Jesus também, do Manchester City. Eu acho que eles não... O Fernandinho, eu acho que ele jogou uma boa Premier League, mas não é um... É um cara que já estava na Copa de 2014. Eu não vejo um futuro dele na seleção. E o Gabriel Jesus não fez uma temporada muito boa. Foi banco a maioria dos jogos. Acho que caberia realmente dar lugar para outros jogadores, né? Eu senti falta do Marcelo, mas o Marcelo não está num bom momento na lateral esquerda. Também chamou o Felipe Luiz. Mas fora isso, eu acho que a convocação atende os padrões do que o Tite pensa e do que ele pensa para grupo, né? Para a Copa do Mundo de 2022 também. É, eles estão dizendo que o Vinícius Júnior não foi chamado porque ele está votando de uma lesão. Então, por precaução, ele não foi chamado. O Liga concorda também em isso? Ah, o ataque é sempre o setor mais discutido, né? Eu acho que não precisava levar três jogadores da mesma característica ali. O Firmino, o Gabriel Jesus e o Richard. Caberia, dá para aproveitar o momento do Lucas. Futebol é momento, tem que aproveitar o momento dele. O cara está na final da Champions. Fez três gols na semifinal. Está voando. Aproveita o momento. Dá para tirar. Não sei quem eu tiraria também aí. Talvez, eu não sei. Eu não sou muito fã do Firmino. Talvez eu tiraria o Firmino. Sim, e colocaria ele ali. Porque são três jogadores parecidos, né? E ficou o Neymar ali que está fazendo mais um meia hoje em dia e dois de beirada só ali. Então, eu tiraria e aproveitaria o momento dele. Porque se eu olhar ali, é a mesma característica. Os três. Os três. Dá para tirar o Firmino e colocava o Lucas. Até mesmo porque o Firmino tem ficado no banco também. Eu concordo que você falou que o Gabriel Jesus acompanha o Manchester City. Não está jogando também. O Aguirre é titular absoluto. Mas eu colocaria no lugar do Roberto Firmino. E aproveitar o momento do Lucas. Do Lucas. Outros nomes que já são consolidados na seleção e que é difícil de tirar. O próprio Ederson do Manchester City. O Alisson, né? São goleiros excelentes. O Tite, ele é muito fiel, assim. Se ele convocar os jogadores e o cara, mesmo que não arrebente nos jogos, mas que não deixa a desejar, provavelmente ele vai convocar de novo. Que é o caso dos ataques aí. Todos que ele convocou já mostrou alguma coisa na seleção. O Richard, que foi convocado, já fez gol. O Firmino já tem uma história um pouco maior. O Gabriel Jesus jogou a Copa do Mundo. O próprio Fagner. Ele dá preferência, né? Para esses jogadores. Ele é fiel. Ele é fiel. O Paulinho era contestado, mas com ele sempre jogava. Mas com ele sempre jogava. Jogava muito. O Renato Augusto foi contestado uma época também. Porque que ia, não ia e tal. Mas com ele sempre estava bem. Então ele é meio fiel, assim. E os caras são fiel a ele. E os caras correm por ele. Então tem isso também. No futebol tem isso. O jogador corre por ele. Mas você falou uma coisa muito importante, Lincoln. Você falou do momento. É verdade. O Lucas está vivendo o momento dele. No momento de 2010, que não levaram o Neymar. E o Ganso. E o Ganso. Aproveita o momento. Não sei se vai ser campeão. Mas aproveita o momento do jogador e põe lá. Você imagina se ele faz um gol que seja na final da Champions. O que não vai cair na cabeça do Tite. Pois é. Pois é. Verdade. Podia aproveitar esse momento dele. Tem oportunidade para levar. Tira um dos três iguais lá e põe ele. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Agora vou cutucar um pouco mais. O Brasil leva essa Copa América? O que vocês acham, Caio? Acho que é favorito. Favorito? Se você for olhar os times da América. Mas não fala assim. Ah, leve. Está tranquilo. Eu acho que é favorito. Como sempre é. Mas vai depender muito. A campeonata de mata-mata, Hernandes, é difícil. Porque se pega uma Argentina inspirada. Se pega o próprio Uruguai. Que tem o Soares. Que é um... O cara vai lá e faz dois gols no jogo e decide o jogo. É difícil você falar. Mas se você olhar elenco, se você olhar o Brasil, tem muito jogador bom. Com certeza eu acho que chega. E o grupo do Brasil é tranquilo. Bolívia, Venezuela. Até anotei aqui. Bolívia é o primeiro jogo. Depois tem Venezuela. E o outro, se o Rafa puder até me ajudar agora. Fugiu o nome. E Peru, se eu não me engano. Então são tranquilos. O Brasil passa de fase tranquilo. Eu vejo o Brasil como bem favorito. E aí vai depender dos mata-matas. Bolívia, Brasil, Peru e Venezuela. Peru e Venezuela. São os quatro nossos. São três times fracos. O Peru é um pouco melhor, mas os outros dois... Também acho que aí tem que dar Brasil. Não é possível numa chave dessa. O Brasil é o primeiro jogo favorito. Até mesmo pelo fato de estar jogando dentro de casa. Sim. Claro que de repente isso pode se tornar uma pressão e atrapalhar. Mas eu não sei se isso é uma convocação da Argentina já. Acho que ainda não. Ainda não. Ainda não. A Argentina individualmente é igual ou melhor que o Brasil. Eu acho que é de igual ou melhor. A Argentina só peca no setor defensivo. Sim. Mas do meio de campo para frente... Onde o Brasil é mais forte, que é o setor defensivo. Do meio de campo para frente, se não for igual, se não for melhor, é igual. Verdade, verdade. Então a Argentina tem sempre que estar... O Língo, a gente falava agora há pouco sobre o centroavante. O Santos está buscando o centroavante. Precisa levar você, viu? Com todo esse tamanho, com todo esse futebol. Você estava tranquilo lá com o Sampaoli, viu? Mas ele está tentando, o presidente do Peixe está interessado no... Uribe. Uribe. No Uribe, que é do Flamengo. O colombiano está se recuperando. Quer dizer, mais um gringo para o Santos. O Santos só tem gringo. Está vindo mais um. Está se recuperando de uma lesão no turnozeiro esquerdo. E era reserva de Abel Braga. Aliás, o próprio Abel admitiu que o atleta deve buscar oportunidade em outro clube. E, de repente, pode ser o Santos. É uma boa, Uribe? Eu acho que é uma boa. O próprio Abel falou na coletiva, Hernandes, que ele não corta a perna de jogador, né? Porque ele ficou sabendo do interesse. E hoje o Lincoln, que é até o chará do nosso amigo, que é da base do Flamengo, conseguiu a posição de segundo atacante do Flamengo. Então, tem o Gabigol de titular e depois é o Lincoln. E depois só o Uribe. Então, de repente, o Uribe não precisa jogar. Vê o interesse do Santos, que é um grande clube também, com um treinador espetacular. E acha que é interessante. O Abel falou, não corta a perna de jogador. Se ele quiser ir e se ele achar que é melhor para a carreira dele, sem problema. E eu vejo com bons olhos. Eu acho que o Uribe é um bom jogador. Ele fez um bom ano passado. Ele acabou o ano muito bem de 2018. E acho que o Santos precisa buscar realmente um camisa 9. O Santos precisa daquele cara para empurrar a bola para dentro, como o Lincoln falou aqui. E o mercado hoje está difícil. O problema é o quê? O único problema que eu vejo que você falou. É mais um gringo para rodar o elenco. O Sampolho vai ter que rodar o elenco, vai ter que tirar gringo do time, porque tem o limite de jogadores. Então, ele vai ter que fazer essa rodagem aí, agradando a todos. Porque o Santos hoje tem muitos gringos. Então, vamos ver como ele vai administrar essa situação. Mas, como reforço, eu acho um bom nome. É. Me fala uma coisa, e você também concorda? O Uribe é bom nome, Lincoln? Ah, eu se eu fosse ele, eu iria. Eu, no lugar do Uribe, eu fazia um esforço para estar indo. Que até é legal jogar com o Sampolho, né? Isso, além do Santos estar precisando de um jogador parecido com a característica dele, tem um fator do treinador querer, né? Pois é. O treinador está pedindo, está falando... Vem para cá, vem para cá, vamos jogar. Com certeza, ele vai ter muito maior oportunidade. Vai ser criado um esquema para ele. Então, se eu fosse ele, eu iria. Tá. Bom, bem rapidinho aqui. Deixa eu ver. Nós precisamos escolher para levar o brinde aí para casa. Ah, vamos escolher. Vamos colocar novamente aí as fotos. O Wendel, que é de José Borifaz. Cadê o Wendel? Ele é o primeiro da foto. Está aí o Wendel com a cabeça do Palmeiras. O Tony Martins, que está com uma mini prancha e um surfe aí, de Botuporanga. E depois tem o André, que é de Aracatuba, com a filha. Tá? Então, vamos lá. Quem é? Eu nunca saio na frente. Eu começo? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar com o Tony Martins. Ele botou uma carequinha. É uma inventada diferente. Botou uma careca, uma... Como é que é? Uma mini prancha na outra mão e tal. Eu fico com ele. Com a foto dele. Posso pedir voto do Lincoln? Vai. Voto do Lincoln. Dos três. O que você escolhe? Foi mais criativo. Foi mais criativo, né? Não é puxando o saco do Carlos Hernandes, não. Mas foi mais criativo. Não, porque a gente pediu uma criativa. Ele, pelo menos, juntou dois mil ali, né? Você personalizou lá na Mix com a gente. Boa. Como é que é? Mix papelaria, né? Mix papelaria. Mix papelaria. A gente personaliza copo, caneca. É? Aí, cara. Tá vendo? Personalizou por lá. Bom, então, o Tony já levou. Tá certo. Você quer votar? Não, voto no Tony também. No Tony também. Tony Martins, você de Votoporanga. Olha aí, garoto. Você ganhou essa bolsinha do Palmeiras. Olha, tudo original, licenciado pelo Palmeiras. Licenciado do Palmeiras. Isso, o Chabelinho. É, muito legal, muito legal. Muito original. WhatsApp. Vamos lá, SBT Zap aqui, no nosso SBT Esporte. Murilo Moura de Birigui. Olha aí, tem o conterrâneo lá de Birigui. Ele cortou meu cabelo hoje esse rapaz aí. É mesmo? É. Verdade? Murilo Moura cabeleireiro. Boa tarde. Esse cara é monstro, merece tudo de bom na vida. Olha aí. Enchendo tua bola, cara. Vamos lá, mostra a foto, Murilo. Olha lá. Legal. Então foi teu cabeleireiro? Meu cabeleireiro. Ah, tá aí, ó. Por que eu vi que você tá? Você viu? Eu tenho um talento. Ô, Murilo, você percebeu? Ele falou, vou lá no programa do SBT Esporte. Eu já vou. Eu cheguei lá, tinha uns três, quatro na fila. Eu falei, não. Tem que ser eu. Vai ter que cortar ele. Beleza, beleza. Valeu, Murilo. Raimundo de Souza de Tracena. Só tem corintiano no seu programa. Não, mas hoje não. Hoje não, pô. Hoje a gente tá trazendo aqui. Ele jogou no Corinthians, mas ele é palmeirense. Você viu aí. Contraditório, mas é, né? Vamos lá. Quem mais? Ronaldo Jacinto de Birigui. Boa tarde. 1x0 pro Peixe. Ô, Ronaldo. Tomara, hein? Vamos falar baixinho. Tomara, cara. Vamos torcer. Vamos torcer. Abraão Anacádia de Birigui. O Cássio, enfim, está tendo a oportunidade que merece. Monstro. Vai, Corinthians. Será que o Cássio joga como titular? Não, não. Vai ficar um pouco. É uma opção. É mais ou menos o que o Filipão fez com o Henrique, 2014, zagueiro. Leva ali pela confiança. O Tite, acho que faz isso também pela confiança. Bom, ele é fiel. O Lindo sabe disso aqui, né? Falou pra gente. Ele é fiel. Ele é fiel. Quem mais? Vamos rodar? Tem mais? Deixa eu ver se tem mais uma aqui. Ah, o Vanderlei Silva de Adamantina. Alô, Vanderlei. Adamantina em peso vendo a gente aí. O Lincoln tem que votar pro Corinthians. Joga muito. Olha ali. Quem me dera, né? Um dia. Primeiramente tem que sair da punição. É, o Lincoln, pra quem não sabe, só pra gente explicar, bem rapidinho, né? O Lincoln está punido pelo antidoping, né? Pelo antidoping, né? E então você está... A gente está recorrendo aí. Está recorrendo. Ainda você tem um ano e pouco já de... Eu estou quase um ano e meio parado. Um ano e meio parado. Esperança que a gente possa votar o ano que vem. Cara, estamos torcendo por você, viu? Você faz falta, cara. Você faz falta. Sem dúvida. Antônio Reis, de Redenção no Pará. Olha lá no Pará. Boa tarde. Um abraço pra galera do Pará. Esta seleção do Tite não vai longe. Neymar é jogador de clube, não de seleção. Caramba, eu nem queria falar que você tem razão. Puxa vida, mas tem hora que eu fico preocupado também com Neymar, viu? Não é? Eu acho que na seleção ele ainda é um líder e eu vejo ele como um bom jogador. Eu não vejo ele como capitão. Pode ser um líder de vestiário. Existe um monte de tipo de líder. Concordo. Você pega o zagueiro que foi em 94 lá, fazer piada pra caramba. Rocha. O Ricardo Rocha. O Ricardo Rocha. O cara era um líder de vestiário incrível. É verdade. Acho que o Neymar pode ser vestiário. De vestiário, mas não é esse líder todo que a gente pensa. Para ser capitão, tem que ser um pouco exemplo. É verdade. De repente, o goleiro. O Alisson. O Alisson. Isso. Augusto Henrique de Birigui. Meu nome é Augusto Volsi. Sou fisioterapeuta e amigo do Lincoln. Esse cara com certeza voltará a nos dar alegria. Pra cima, guerreiro. Eu sou fisioterapeuta. Ele é fera. Ah, tá. É o melhor do Birigui. Augusto, você é fera, hein? Tá vendo? O Lincoln tá falando. Acabou nosso tempo. Caramba, vou ter que botar com o Lincoln aqui outro dia, rapaz. Vamos trazer ele de novo aí. Dá pra mandar um abraço pra minha família? Lógico. Lógico, vem pra cá. Levanta aí. Vem pra cá. Vem pra cá. Pode mandar um abraço pra tua família. Pro seu Orlando Santista. É, família Pires lá. Mandar pro meu filho, Vinícius. Tá assistindo também, né? Ah, valeu, Vinícius. Meu pai, minha mãe, meu irmão. Sua mãe, como chama? Jesuína. Dona Jesuína. Olha, um abraço pra essa família bonita. O Lincoln, obrigado, viu? Por você ter vindo aqui, cara. Que bom. Bom papo, né? Bom papo. Bom papo. Bom jogador. Vamos precisar. Torcendo pra tudo dar certo pra você, viu? Vamos torcer pra isso. Gente, grande abraço. Vem chegando o SBT e você com uma mira. Olha, e a gente se vê segunda-feira. Quem sabe, falando do Palmeiras e quem sabe, do Santos. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Tchau, gente. Valeu. Bom final de semana. Tchau, tchau.